A glória te faz sofrer, eu moro em praça, eu sei o que é A glória te faz sofrer, eu moro em praça, eu moro em praça, eu moro em praça A glória te faz sofrer, eu moro em praça, eu moro em praça, eu moro em praça A glória te faz sofrer, eu moro em praça A glória te faz sofrer, eu moro em praça, eu moro em praça, eu moro em praça, eu moro em praça, eu moro em praça A glória te faz sofrer, eu moro em praça, eu moro em praça, eu moro em praça, eu moro em praça, eu moro em praça A glória te faz sofrer, eu moro em praça A glória te faz sofrer, eu moro em praça, eu moro em praça A glória te faz sofrer, eu moro em praça, eu moro em praça, eu moro em praça A glória te faz sofrer, eu moro em praça, eu moro em praça A glória te faz sofrer, eu moro em praça, 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 eu mor